Às vezes parece que não rola, né? Porque a gente vê gente ruim se dando bem, mas lá na frente vai cobrar, né? É isso, cara. Então, assim, você vê, você tá olhando a outra pessoa, você vê gente ruim se dando bem, é culpa sua, cara. Não. Não, eu digo assim, por quê? Porque você fez merda a vida inteira e alguém tem que ocupar aquela vaga. Então, o cara que fez... Ele também fez coisa certa. Quem faz coisa ruim também fez coisa certa. Quem é um filho da puta faz muita coisa certa. Forra se faz. Esse aí fica um especialista, sabe? Então, tem essa. E, na verdade, ele só tá ocupando a vaga que você não teve o culhão de fazer a sua parte. Então, deixa o adeus dará. Então, qualquer um pegou. Então, agora tá na hora de a gente assumir os postos que a gente veio aqui fazer. Na nossa vida pessoal. Você cuidou da sua parte pessoal, cara. Porque, assim, na verdade, eu vou falar ainda mais, mano. Eu não tenho nem o porquê que eu tô olhando pra vida do outro, cara. É. Eu não tenho nem o porquê tá olhando. Eu tenho que celebrar mesmo dele e falar isso lá. E se eu puder fazer melhor, eu faço. Porque a rede social parece que te obriga a ver a vida do outro. Isso. E, na verdade, você tem que usar aquilo pra se inspirar. É inspiração. E o cara usa aquilo pra plantar ódio. É o imbecil. É o imbecil. É o invejo. E ele não sabe que vai voltar uma rola desse tamanho pra cima dele. E depois ele não entende. Mandando. Você manda alguma coisa. E a pessoa vai mandando negativo, xingando alguém. Vou te dar um exemplo. Você... Pô, quantas pessoas você já não trouxe aqui? E aí você posta o negócio e a pessoa tá te falando negativo do cara. É. Ah, ele é mó filho da puta. Ah, sério. Ah, descobriu o Brasil. Esse cara é um merda. Ah, lembre-se. Tudo que eu falo pra você, eu estou falando pra mim. Diz mais da pessoa do que... Porra, quando o Pedro fala de João, você aprende muito mais sobre Pedro do que de João, caramba. É simples assim. Então, voltando ao plantio. Olha o que o imbecil tá plantando. Olha o trouxa. Ele tá me ajudando, me dando um aviso. Ô, o Vilela é um bosta. Ah, sério. Eu não sabia. Ai, cara. Teve outro dia que o cara falou pra mim. Aí, ninja. Fica xingando. E você? Você é um merda. Eu falei. Sério? Você é um mentiroso. Foi mal. Você responde ou nem responde? Não. Não respondo nada negativo. É. Absolutamente nada. O que você vai ganhar entrando nessa frequência? Exatamente. Você vai entrar nessa frequência. A mesma coisa que você começou a beber. Você abriu o portal da bosta. Olha, agora a gente assim, ó. Que nem o mandíbula tá lá. Vamos nós dois aqui. Tá. Você me atacou. Você tá me atacando. Você é um trouxa. Você tá me atacando. Ah, essa coisa. É. Mas assim, você tá me atacando. Ah, já aconteceu. Tá. Você já tá. Eternamente. Você tá me atacando. Eu não respondo. Não existe uma relação. Não existe briga. Agora, ó aqui. Eu te ataco. Me responde. Criamos uma relação. Criamos uma relação. Aí você se fodeu. Porque agora você criou uma relação. Sabe? De ofensa você tá falando. É, eu tô falando da parte negativa. Ah, tá. Quando você responde a essa parte negativa. Essa aí, sabe? Isso aqui eu levo pra mim. Pô, faz muito sentido isso, cara. O que que eu vou ganhar com essa relação? Eu vou conscientizar esse cara? Não vai, né? Não vou, mano. O cara já me acha um merda. O que que eu vou fazer? Falar. Aí, eu vou me defender. Defender do quê? Deixa que as suas atitudes falem por você. O cara que você é, é a sua defesa. Eu preciso te dar satisfação? Sabe? Eu te tiro da minha vida. Simples assim. Então, é o que a galera ainda não entendeu. Então, vou dar um exemplo. E pode ser pra qualquer coisa. Qualquer coisa. Sabe? Mano, eu vejo isso na minha parte musical, cara. De gosto musical. De tudo. Eu tenho as coisas que eu gosto, óbvio. Mas, antigamente, eu ficava aí, sabe? Eu xingava, criticava. Eliminei isso 100% da minha vida. 100%. Sabe? Quando o cara fala, eu odeio funk. Eu odeio... Olha lá, ele tá espalhando. O que que vai voltar pra ele? O que que vai voltar? Fala das coisas que gosta e não das coisas que odeia, né? Puta, que eu pariu, Vilela. Vou te dar um beijo. É isso. Sim, cara. Mas o que, por exemplo? Vamos beber. Vamos beber. Vamos beber. Não, não. Eu tô falando dessa parte assim. Eu falei, não. Vamos beber que vai o beijo. Eu falei, calma. O lance de... Eu falei... O lance é o seguinte, cara. Eu odeio funk. Não te acrescenta nada. Obrigado. Né? Não acrescenta nada. Não acrescenta pra ninguém. E pra pessoa que tá me ouvindo também não acrescenta. Porque se ela gosta de funk, ela vai continuar ouvindo. É. Eu só tô tentando negativar um negócio que não... Bom, você tá traindo todo o negativo e toda a porcaria pra sua vida. Não acrescenta em nada pra ninguém você me falar o que você não gosta, o que você odeia. Em nada. Tem tanta coisa que você gosta, me fala dela. Me fala dela. Sabe? Quando aí, quando você falar que eu não gosto de cerveja... O que você gosta, Mandíbula? O que você gosta pra caramba? O que você gosta? Filme. Assistir filme. Assistir filme. Tá vendo? Filme. Tá vendo? Eu também adoro. Assistir seriado. Seriado. Gosto. Ficar em casa com a família. Maravilhoso. De vez em quando encontrar com os brothers. Legal. Coisa linda. Olha aí. Mas é verdade. A gente perde muito tempo pensando no que a gente não gosta. No negativo. Pô, peguei um puta trânsito. Odeio trânsito. É. Olha que otário. Uso o tempo do trânsito pra assistir um podcast. Porra. Pra ler um... Muito obrigado, cara. E assim, sabe? Pra curtir o carro. Curte o carro, mano. Você tem uma caranga. Você tá numa caranga. Você tá dentro do busão. Eu adoro. Eu tô dentro do busão. Fico olhando a galera. Ela fala assim, ó. Aquele moleque ali tá zica. Aí o outro eu vejo assim, sabe? É que nem lendo alguma coisa. Pessoal mandando uma mensagem pra mandar pra um amigo, pra mulher, pra falar alguma coisa bacana. Você tem tantas coisas pra fazer a seu favor. com a cara. Eu vou... A tua... 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 Obrigado.